Eu sou o Marco Tomás, nasci em 1995, nasci nas Caldas da Rainha, mas vivi sempre aqui no Arelho. Sou atualmente secretário da Junta de Frensia de Santa Maria de São Pedro e Sobral da Lagoa. A minha relação com a Lagoa de Óbidos não é uma relação direta, mas sim das recolhas junto da população do Arelho, que teve sempre alguma ligação à Lagoa de Óbidos e então o meu interesse pela epnografia e a história local fez com que eu angaria-se alguma informação, algum espólio relacionado com a Lagoa. A minha mãe é natural daqui, o meu pai não, é natural do Conselho das Caldas da Rainha, mas a minha mãe sempre viveu aqui, os meus avós também. A minha avó é natural da freguesia vizinha do Val, que também vive até mais intensamente ainda hoje a vida na Lagoa, mas sempre estivemos ligados aqui ao Arelho, sempre vivemos aqui. Aqui no Arelho há muito tempo que deixou de haver atividade na Lagoa enquanto atividade económica. Passou a ser uma coisa mais lúdica, ao contrário do Val, que ainda hoje há pessoas que trabalham na Lagoa, aqui não, nunca, há muito tempo que não se verifica isso. Daí o meu avô, tal como outras pessoas, outros homens aqui do Arelho, tinham na Lagoa um, digamos, um passatempo. Muitas vezes aos domingos, aos dias santos, com destaque na Sexta-feira Santa e nos dias da festa da localidade, em que, muitas vezes até para terem uma refeição diferente do que era no dia-a-dia, iam então à Lagoa para pescar e, até nos dias de festa, para dar a refeição à banda pilarmónica que vinha a fazer a festa, os homens iam naquele dia de manhã à Lagoa para apanhar as enguias para a refeição. Assim como na Sexta-feira Santa, como o peixe fresco na altura era escasso, só mesmo indo à Lagoa, os homens iam. Ainda hoje, algumas pessoas mantêm esse hábito, na Sexta-feira Santa, irem à Lagoa, por não comerem carne nesse dia, e então era a forma de fazerem, geralmente, as enguias, que era aquilo que iam lá apanhar. apanhavam outras espécies, mas aqui, e se falarmos com algumas pessoas de mais idade, associam a ida à Lagoa para apanhar enguias. As tainhas também, mas já era uma questão de segundo recurso. Mas as enguias faz parte da gastronomia aqui da localidade. Portanto, a Lagoa, não tanto no sentido de subsistência, mas numa questão mais lúdica, houve sempre, pelo menos, uma família que se destacou sempre mais na Lagoa, mas sempre não como atividade económica. Pronto, aqui no Arelho perdeu-se essa ligação económica à Lagoa. Eram agricultores, como a maioria, eram agricultores. Acontecia, as vidas eram sempre paralelas, a parte da agricultura com a ligação à Lagoa e aos rios. Muitas vezes, até, por acaso estive a falar com uma senhora, já de Almeida, há pouco tempo, iam para as fazendas, levavam os galorichos, armavam, para terem alguns peixes para assarem, para comer a meio da manhã ou à hora de almoço, para não virem a casa. Pronto, havia sempre esta relação e a Lagoa estava sempre presente no dia-a-dia das pessoas. Mas a maioria da população, e os meus avós, viviam da agricultura. Os meus avós nem sequer nunca tiveram bateira, nem nada. Pronto, iam à pesca, à Lagoa, mas à setela, pronto, coisas da margem. Se fossem de bateira, seria de outra pessoa, aqui da aldeia. Pronto, nunca tiveram, assim, essa parte da bateira, que permitia ir mais para dentro da Lagoa e apanhar outras coisas. Os limos, há pessoas, havia mais, agora já nem tanto, que estiveram ligadas a isso, mas, na maioria, e pelo que eu tenho conhecimento, era para comercializar. Pronto, não... Provavelmente também usariam para si, mas quem se dedicava mais à apanha do limo era para comércio. Houve até, nos anos 50, 60, uma empresa, digamos assim, que se dedicava fortemente ao limo. E, pronto, havia várias pessoas que apanhavam para essa empresa, que depois encaminhava o limo. Pronto, da minha família, mesmo, nunca houve essa atividade do limo, porque, pronto, lá está, era necessário bateiras e, assim, o meu avô nunca teve... O meu avô tinha, tinham... Eles tinham propriedades deles, pronto, e trabalhavam praticamente para eles, para a subsistência própria. Comercializavam alguma coisa, mas pouco, não era uma atividade muito grande. Pronto, no... O meu avô, enquanto mais novo, foi empregado aqui na Casa Gama mas, pronto, depois, quando se casou, tinham a parte das vacas, da produção do leite, aí vendiam e, depois, a agricultura em si era praticamente para casa. Pronto, caseia. Lá está, poderiam recorrer ao limo pontualmente, mas não é... não... que outra pessoa apanhasse, porque eles não. A minha mãe, pronto, enquanto mais nova, ainda esteve, também na agricultura, enquanto o meu avô também esteve, também teve a produção do leite, que era uma coisa relativamente pequena, como muita gente tinha. Mas, depois, empregou-se nas caldas, como a maioria, a partir de uma certa altura, as pessoas começaram-se a ligar mais à cidade e a empregar-se nas fábricas e assim, tendo ficado uma determinada faixa etária sempre ligada à agricultura. Os filhos começaram, que têm hoje 45, 50 anos, começaram a ir para a cidade e a desligar-se da agricultura. No entanto, a ligação à Lagoa, neste sentido lúdico, foi perdurando. Há... não tanto como há uns anos, mas ainda há algum orgulho e até às vezes alguma vaidade de ir à Lagoa ainda e apanhar mais do que o outro. Ou eu ainda tenho isto, ou ainda tenho aquilo que tu já não tens. Pronto. Há pessoas que gostam de preservar essa ligação. Sendo que alguns têm... presentam ainda as memórias de alguns anos passados que se destacavam. Por exemplo, a família Silva, que é uma das famílias aqui do Areio, sempre se destacaram, por exemplo, a carregar à vara. Que era tocar as bateiras com aquelas varas grandes que temos lá em baixo. Normalmente tinha que ser homens grandes e fortes para fazer isso. E então houve duas pessoas da família. Um... já faleceram todos, mas era pai e filho que se destacavam e chegavam até a fazer competições e não sei o quê. E ainda hoje há esse orgulho de que a família sempre teve ligada e não sei o quê. Pronto. E têm essas memórias que se orgulham e têm mantido essa ligação. E quando se fala... Pronto. Agora há a situação que há muitas artes da época que estão proibidas e não se pode fazer, mas quando se fala em... por alguma circunstância ir à lagoa para alguma atividade há sempre aqueles que ainda mantêm mais o interesse e vão logo mais à frente para para enaltecer o que vai lhe terá já. Sempre viveu aqui. Pronto. Tinha um emprego lá nas caldas. Quando foi, foi para as fábricas. Pronto. A minha mãe foi textil. Textil. Mas a maioria era para para a cerâmica. Pronto. a maioria das pessoas da faixa etária dela dos 50 anos foi tudo para as fábricas para as caldas. Mas a minha mãe e como muita gente manteve aqui a ligação sempre viveu aqui e teve sempre ligado à comunidade à atividade continua de certo modo também ligada ainda à agricultura e tudo mantém alguns hábitos que já vinham. A mim não. eu nunca nunca tive essa ligação à lagoa apesar de ainda ter ido enquanto pequeno ainda ter ido algumas vezes como o avô à a certela ou que era que é uma pesca artesanal de margem nunca nunca sequer andei numa bateira não sei se me dava bem andar numa bateira nunca nunca andei dentro da lagoa mas pronto o meu interesse é mais só por saber e ouvir e conversar dentro da lagoa não me interessa muito para ir lá mas não eu não não pratico não mantenho esse hábito apesar de que pronto quando alguém vai quando estamos a falar até me interessa em saber como é que funciona quais são os processos e não sei o que mas eu a praticar não nunca pronto porque foi era muito pequeno quando via o meu avô ir chegámos a ir pronto nunca aprendi nunca foi ensinado dele pronto nunca foi criado esse hábito de ir à lagoa pronto a minha o que me mantém ligado a esta questão da lagoa é o meu interesse sobre os hábitos os costumes mais mais antigos e pronto e acho dentro da minha da minha ausência de capacidade para ir lá tentar preservar essa essa memória e e acentivar aqueles que sabem e que têm os objetos e têm essas coisas a continuar a ir pelo menos a manter vivo esse costume pronto porque a própria lagoa também já não é nada do que era há uns anos pronto mesmo as enguias o meu avô contava que o meu avô e outras pessoas contava que apanhavam enguias que a pele dava para fazer os malhais de malhar os cereais na eira temos para aí um mas a pele já não é de enguia desfolavam a enguia secavam e faziam as correias imaginamos o tamanho que a enguia devia ter para para se conseguir a pele com aquela resistência hoje hoje não existe pronto eu cheguei a ver uma fotografia que já não nem sei quem é que me mostrou já foi há muitos anos em que um homem com duas enguias que o batia praticamente da cintura até ao chão e hoje já não há pronto essas memórias e a realidade da lagoa hoje faz com que as pessoas mantenham vivas a memória de antigamente porque está a desaparecer pronto e mesmo mesmo que queiram manter vivos alguns hábitos a realidade da lagoa vai começando a perder-se porque em determinadas alturas querem apanhar enguias e praticamente não há enquanto que há uns anos iam lá apanhavam enguias para fazer uma refeição rapidamente mas apesar disso tenta-se pelo menos eu tento que se mantenha esse hábito e o gosto o orgulho pelo menos do que se fez e desses hábitos que se criaram e tentar manter dentro das possibilidades provavelmente o maior fator será a poluição das cidades da cidade para lá acho que as alterações do ecossistema à volta também provocaram a longo prazo mas provocaram e vão provocar essas alterações porque se formos ver pelo menos da margem sul da lagoa o ambiente à volta não tem nada a ver com o que era porque a vegetação que existe são eucaliptos e há uns anos e é pouco não é muita porque a muita área está desflorestada por causa dos empreendimentos e essas coisas assim mas se formos ver há uns anos a realidade assistiu a essa mudança lembra-se a paisagem ser diferente sim eu lembro-me de de ir daqui à praia à praia do lado de cá e ir ver pinheiros sobreiros e a vegetação natural daqui e hoje eu vou lá e vejo eucaliptos e campos de golfe pronto isto foi alterar alguma coisa não só onde estão plantadas as árvores mas em todo o ecossistema que está à volta da lagoa quer na preservação das espécies quer mesmo dentro da lagoa que vai mudando porque está tudo ligado o ecossistema faz toda parte está todo relacionado e quando se altera uma parte ou outra depois mais tarde ou mais cedo vai-se ressentir não sei se houve aumento dos profissionais se não mas acredito que que a situação também se deva e isto pode não ser só de hoje mas é uma situação que já pode vir de trás inclusive destas pessoas que há uns anos iam lá pontualmente em que a captura das espécies eram feitas e algumas ainda são feitas sem controle pronto sem autocontrole próprio naquela daquele desejo de apanhar apanhar vai tudo e não se lembram que se apanharem tudo hoje amanhã já não há pronto não sabendo se há mais ou menos profissionais ou não porque não tenho pronto não estou ligado nessa área porque aqui não temos mas a situação na lagoa também se pode ver a isso há falta de controle quando é na captura pronto capturam grandes e pequenos porque está interdita mas dá-se uma volta à situação e vai também pronto é uma situação difícil de controlar mesmo para as autoridades e tudo que pode estar proibido mas as pessoas vão sempre dando a volta e acham que não faz mal nenhum mas mais tarde ou mais cedo vai trazer consequências aqui na nossa freguesia pelo menos estas localidades da antiga freguesia de Santa Maria aqui de Arelho Carregal até o bairro da Senhora da Luz Trás-Loteiro apesar de estarem um bocadinho mais afastadas mas a Lagoa faz parte da vida das pessoas as pessoas pelo menos aqui no Arelho saem de casa vêm a Lagoa e agora já conseguem nos dias de hoje está a haver uns grupos de pessoas que estão novamente a criar competição entre si de ir à Lagoa e ver quem é a campanha mais do que o outro nesse sentido lúdico mais na parte dos chocos e pouco mais porque não há muito mais mas está-se a voltar isso e agora as pessoas saem de casa montas tentam logo ver alguns até já têm uns binóculos para ver olha anda lá fulano está lá vamos lá ter com ele a regulação com a Lagoa é uma constante aqui pronto faz parte da vida das pessoas a própria agricultura pelo menos na zona mais baixa na zona mais baixa aqui do areio a Lagoa manda um bocadinho na parte das regas e tudo porque quando a maré está a encher não podem regar porque há água bem salgada o dia-a-dia das pessoas tem sempre alguma ligação com a Lagoa e se não houvesse a Lagoa a identidade destas pessoas destas localidades e da freguesia era outra pronto porque os hábitos eram outros e as personalidades tinham-se moldado de outra forma sem dúvida que a Lagoa é um marco identitário desta freguesia apesar de ainda haver alguns hábitos de de ir na sexta-feira a Santa Lagoa já não é para as enguias pronto há poucas mas pronto agora é mais o marisco o berbigão pronto e pouco mais mas nas enguias por acaso estive a falar com uma senhora há pouco tempo sobre isso e pronto era a caldeirada um ensopado as mais fininhas eram fritas e havia quem as refogasse umas batatas não sei o que eu tenho umas gravações dessas receitas pois também posso de cor não não me lembro delas mas pronto basicamente em termos de enguias era era e é ainda hoje as caldeiradas os ensopados de enguias fritas também já me falaram na questão do do arroz de enguias pronto mas em termos de receitas não sei não consigo estar agora o que eu ainda me recordo e que foi sempre mais hábito lá em casa era a caldeirada ou ensopado se fossem mais grossas se fossem mais fininhas eram fritas pronto depois os outros os outros peixes por exemplo as tainhas que é um peixe que também há nos rios e não sei o que era um dos peixes que as tainhas os rebacos e assim capturavam nos rios e principalmente no rio até quando andavam lá na lagoa armavam lá alguma rede ou algum galriche e assavam por exemplo os rebacos assavam as tainhas fritavam faziam sopa da tainha coziam a tainha e com umas maças ou qualquer coisa faziam uma sopa pronto nunca eram receitas muito complexas apesar de que hoje a caldeirada de enguias por exemplo já é uma refeição já com algum reconhecimento mas na época limitavam-se a fazer aquilo que tinham pronto eram batatas e cebolas e pouco mais pronto era o que tinham metido da panela hoje também pela escassez pronto já é mais valorizado esses pratos mas aqui era pronto a caldeirada e as enguias fritas aqui na nossa zona pelo menos é essa informação que tem acho que a lagoa merecia alguma classificação algum reconhecimento mais oficial não sei se essas classificações são sinónimo de preservação porque pronto há por aí algumas situações algumas zonas classificadas que pronto é só praticamente o carimbo digamos assim acho que que não ia prejudicar pronto pelo menos ia dar mais algum reconhecimento à área e acho que era merecedora se fosse feita alguma coisa não só para a lagoa água mas para para a área envolvente que também é importante o ecossistema à volta porque não é só dentro da água que há espécies da lagoa porque à volta há patos há galeirões há outras espécies que andam à volta e que também precisam que os habitats estejam preservados por isso essa classificação eu achava acho bem mas se trouxesse efetivamente algum nível de proteção para para a área agora pronto ter só a classificação só porque sim não vai adiantar muito vivi sempre aqui no areio estudei em óbitos depois estive a estudar em torres vedas mas vinha sempre a casa no comboio e tive sempre nunca saído aqui pronto atualmente sou secretário do junto do fregues e estive sempre ligado aqui à comunidade já fiz parte aqui da comissão da associação sou diretor do rancho folclórico aqui do areio acaba por estar tudo ligado porque o rancho tem o rancho através de mim e eu através do rancho e das outras pessoas temos preservado e recuperado estes objetos que alguns já estavam escondidos e ainda hão de haver para aí mais alguns que ainda queremos encontrar porque isto às vezes é preciso uma pessoa ver o que já temos para se lembrar que também lá tem alguma coisa através do rancho folclórico temos tentado preservar essa memória temos registado alguma informação e estou em permanente contato com as pessoas a ver se apanho mais alguma informação eu estive em formação da área de agricultura em Torres Vedras e depois em Santarém pronto e esta a minha formação agora estou mais ligado ao património cultural pronto a minha área a minha formação é na área agrícola agora tenho estado por aqui tenho estado mais dedicado à junta de freguesia temos estado a dinamizar algumas atividades pronto e estou a orientar no sentido do património cultural pronto vamos ver o que é que vai suceder faz este ano fez agora em janeiro 16 anos pronto inicialmente não estava tão virado para a recolha destas memórias em 2012 2013 é que começámos mais esta área pronto quer na parte até dos trajes que usamos em procura de fotografias e de objetos pronto o nosso sonho do grupo e da aldeia é a criação de um museu etnográfico porque temos vamos ter agora esta exposição porque temos muita coisa registada mas continua nesses barracões e por aí porque não temos sítio para guardar nas devidas condições e o objetivo do grupo e da localidade era criar-se um local onde se pudesse ter tudo devidamente preservado mas ultimamente pronto o grupo tem trabalhado no registro dessas informações e também há algum reconhecimento tentámos através de algumas imagens porque durante um tempo nem sequer tivemos grande coisa representada num grupo ligado à lagoa era uma falha porque a lagoa sempre esteve ligada à comunidade e através de algumas imagens reproduzimos um traje digamos pescadora mais ou menos porque não havendo a comunidade não tendo uma ligação laboral à lagoa não havia um pescador eram pessoas rurais que iam à lagoa também e começámos nós somos associados da Federação de Folclore Português e temos levado todos os anos ao desfile do traje popular português que engloba cerca de mil mil e quinhentos participantes do país todo temos levado sempre a representação ligada à lagoa até com alguns adreços como a Fisga e os Galrichos que são únicos nesse evento até não foi na edição deste ano foi no ano passado foi em Abrantes nos foi pedido um texto a contextualizar aquele traje no meio de vários representantes de mar trajes relacionados com o mar o nosso era diferente até pelos adreços que levava porque no mar não se usa Fisgas e então temos tentado manter sempre esse reconhecimento e dado a conhecer as diferenças apesar de termos encontrado também através do grupo vamos contactando com outras localidades com outras zonas do país as nossas semelhanças em termos de hábitos e até dos próprios objetos as nossas semelhanças com a zona da Mortosa da Aveiro são muitas nós tivemos há dois anos na Mortosa onde visitámos um museu uma casa de museu e o que eles têm ligado à Ria são praticamente os mesmos objetos que nós temos ligados à Lagoa porque foram eles que no fim do século XIX mais ou menos foram eles que exploraram a Lagoa e foram eles que trouxeram os seus hábitos e depois a população aqui foi absorvendo apesar de ser uma vida uma relação particular a nossa com a Lagoa encontra algumas semelhanças noutras zonas do país mas sendo que a nossa é a nossa e essa distingue-se sempre um bocado do resto inicialmente em 2003 o grupo quando surgiu ainda temos alguns fundadores eu era fui fundador apesar de na altura ser pequeno mas fui da fundação o início foi logo com alguma preocupação na área do traje com alguma preocupação apesar de não ter sido nenhuma pesquisa muito aprofundada mas falou-se com algumas pessoas daqui para tentar fazer os trajes de acordo com uma determinada época que na altura nem se sabia bem qual era mas em termos de traje até foi logo um início relativamente sério na representação etnográfica as músicas não houve essa preocupação na altura apesar de haver duas ou três aqui da comunidade mas não houve essa preocupação ouviu-se cassetes e cd's e seguiu-se depois em 2012 então começou-se a fazer essa pesquisa esse trabalho mais eliminámos várias músicas do reportório e fomos ter com as pessoas o meu avô foi um dos grandes informadores a nível musical do grupo outras pessoas agora mais recentemente mais recentemente que obtivemos o documento porque as recolhas foram feitas em 2009 penso eu obtivemos a anterior vereadora da Câmara Municipal cedeu-nos o cancioneiro tradicional do Conselho de Óbidos que ainda não foi publicado do Dr. José Alberto Sardinha nós tínhamos colaborado na altura aí com o Dr. Sardinha aí ter com algumas pessoas mas como na altura não havia essa não se ligava muito a importância dessas recolhas só agora quando o município nos fez chegar isso é que fomos abrir o livro e reproduzir algumas dessas recolhas que estavam aí não só aqui do Areia mas de todas as localidades aqui à volta que nós também representamos ainda na parte musical nós somos um grupo um bocado diferente dos outros para já não somos um grupo muito grande nós somos um grupo que se calhar não temos 30 elementos uns 27 ou 28 somos um grupo que não dá apenas importância à dança mas à representação etnográfica e da comunidade no início do século XX quer na dança quer noutros hábitos nós nos nossos festivais de folclore temos sempre um tema escolhemos um tema que é desenvolvido nesse desenvolvido por nós nesses eventos e nas nossas atuações também tentamos sempre apresentar alguma coisa diferente quer nos trabalhos quer representar alguns trabalhos quer numa festa ou uma feira ou jogos tradicionais coisas assim na parte musical também são um bocado diferente não praticamente não usamos o acordeão que é um instrumento mais sofisticado usamos gaitas de folos gaitas de beijos pifos de cana instrumentos de cordas mandámos fazer até foi com o apoio da junta de freguesia mandámos fazer uma viola toeira com os parâmetros mais antigos pronto tentamos ir mais aos sons que havia na época pronto tentamos também reproduzir isto sempre com a informação das pessoas ou de alguns documentos que existam fora dos palcos temos outra parte também da representação que são os cânticos tradicionais do ciclo do Natal que fazemos durante o mês de Dezembro descentralizado fazemos em várias localidades e estamos agora ainda não começamos já temos aí as partituras e as coisas vamos começar agora a trabalhar os rituais tradicionais da cloresma que vamos apresentar em Castelo Branco em Abril em intercâmbio com o grupo de lá por isso nós tentamos na nossa atividade representar as várias situações da vida da comunidade queremos agora a nível fotográfico também lá está é uma coisa que não posso ser eu porque dentro de Bateiras não pode ser mas fotografar a pessoa que enverga esse traje relacionado com a lagoa numa situação mais real na Bateira na lagoa tentar-se fotografar para que fique em termos de imagem digamos uma preservação de uma imagem de uma ideia daquilo que seria já tivemos há uns tempos umas imagens também com esse traje com essa figura até tínhamos por aí uns cartazes não sei daqueles anos com uma fotografia dessas porque com uma recriação de uma situação que era comum aqui em alguns muros de algumas casas que aqui no centro da aldeia há alguns muros nas paredes das casas os homens muitas vezes em tempos mortos estavam a remendar redes apesar de não ser uma atividade intensa mas as redes também se estragavam quando iam à lagoa e uma das memórias que me falam era do tio Reinaldes estar sentado e a imagem que as pessoas ainda têm daqui a há tempos foi nas janeiras andávamos a cantar as janeiras e eu sentei-me naquele muro e houve logo alguém que eu nem estava a fazer nada e houve logo alguém que veio com aquela imagem do senhor descalço porque era a realidade e isto não é há muitos anos porque a minha mãe tem 50 anos e lembra-se dessa imagem descalço a remendar as redes ou arranjá-los ao risco ou seja o que for por isso aqui e ali a lagoa estava sempre presente na vida das pessoas pronto estava sempre essa relação e tirámos algumas fotografias dessa situação e agora queremos tirar mais e esta área da lagoa da etnografia que já temos alguns objetos mas é uma área que nós temos interesse em preservar porque somos só nós porque não há mais grupo folclórico nenhum aqui pronto e então temos de preservar essa memória porque com a proibição de ser utilizado as pessoas deixam de ter interesse algumas mandam vora e temos que evitar isso dos meus avós irmãos dos meus avós duas irmãs foram para Lisboa como algumas muitas mulheres na altura iam servir elas depois ficaram por lá depois uma delas até foi para o Alentejo mas foram daqui para Lisboa os restantes irmãos não ficaram cá os homens ficaram cá houve não sei se foi o pai do meu avô se foi o avô porque eles tinham todos os mesmos nomes às vezes custa perceber mas houve uma imigração para a América mas depois regressou pronto eu tenho ideia que foi o avô do meu avô mas pronto do meu avô e daquela faixa etária foi só daquela geração foi só as minhas tias as irmãs do meu avô foram para Lisboa como muitas iam servir e ficaram pronto ficaram lá não voltaram os rapazes ficaram sempre aqui pronto o meu avô o meu avô e penso que os irmãos tiveram empregaram-se ali no Faustino da Gama aqui na Quinta e pronto e era a maioria dos rapazes daquela idade foram para lá e ficaram ali a maior parte até se casarem e depois criarem a atividade deles maioritariamente na agricultura mas eles sempre tiveram aqui houve essa imigração mas foi uma coisa pontual houve muitas famílias que até algumas que continuam com alguma ligação à Lagoa que foram houve pessoas que foram e vieram e quando vieram continuaram a manter esse hábito e houve outros que foram e nunca mais vieram assim como alguns mais novos alguns foram alguns nasceram lá e vieram para cá outros nasceram aqui foram para lá e ficaram outros vieram mas da minha família só essas duas tias que foram para Lisboa servir e ficaram lá tias 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 O que é isso?